Aí amigo do Tube, tudo na paz, estou aqui com o Seu Verno hoje. Seu Verno mora aqui perto e aqui tem um cemitério antiguíssimo, uma igreja, uma sociedade e aí a gente, Seu Verno, sabe umas histórias que aconteceu aqui no cemitério e também a gente está procurando um túmulo muito antigo que tem aqui, uma das primeiras pessoas aqui, né Seu Verno? É, uma das primeiras pessoas, fui ali na casa do Seu Verno, ele veio junto comigo aqui para a gente ir lá olhar o cemitério. Já convido a você que não é inscrito aí no canal, se inscreva, deixa aquele like bonito que a gente vai visitar um cemitério antigo e procurar um túmulo bem antigo de Dona Maria? Catarina, Dona Catarina. Dona Catarina, Anchao. Anchao. E o Seu Verno, essa Dona Catarina, ela tem uma história dela? O senhor passou para mim alguma coisa referente a elas, era... Ela morava ali embaixo. Então, ela foi... O marido foi cortar o mato e parece que uma árvore passou por cima da estrada e como ela ia pegar pasto com o cavalo, ela não conseguia passar. E ela foi, cortou e a árvore caiu por cima dela e esmagou. Ei, antes não tivesse ido buscar o pasto, né? Sim, sim, sim. Bah, que triste. E esse cemitério que é de qual igreja? Igreja Luterana? Não, Católica. Igreja Católica. Porque os antigos imigrantes alemães, eles colocaram prioridade em três coisas. Uma igreja, uma escola e o cemitério. As principais coisas necessárias, né? Sim, são. Necessárias. Aqui tem a igreja, que essa igreja também não é muito antiga, acredito, né? Deve ter existido outra. Essa foi reconstruída em 85. 85. A antiga era uma pequena que estava ali embaixo. Aqui no lado de baixo da estrada? Sim, aqui no pátio. Ah, aqui assim. Então, em 1937, eles compraram a antiga Capela do Pinhal Alto. Ela foi transportada de lá para cá e daí foi construída aqui. E eles transportaram como de lá para cá? Cavalo, carroça? Não, carroça. E várias juntas de boi? Geralmente, uma junta em cada carroça, mas aí pouca coisa que estava em cima. Porque todo material é de jolo, as madeiras. E eles fizeram um mutirão na sociedade para fazer isso, provavelmente? Sim, sim, sim. Várias pessoas. Várias. E aí eles construíram essa, então? Em 83, 84, essa antiga igreja começou a dar muitos problemas, porque era como em Jaimelo. Aí eles foram e fecharam as partes da madeira. E a madeira fechada com o cimento, essas coisas, elas começaram a potecer por dentro. Aí deu problema em toda a estrutura. Aí, como a comunidade não tinha condições em construir uma nova igreja, daí o paroco, o José Baques, já tem vários nomes, ele disse, olha, nós vamos nos apegar na Alemanha, na Atenia, e elas estão, assim, empurrando alguma coisa para a América Latina, para construir escolas, igrejas, sociedades, assim uma coisa. E através dele a gente conseguiu toda essa igreja da Alemanha, toda a verba. Toda a verba veio da Alemanha. Legal, né? É. Foi interessante isso aí. Muita valia, né, para o povo aqui, né? Sim, sim. Verdade. Então, seu Werner, aqui a gente vai olhar esse cemitério antigo. O senhor disse que tinha... Esse aqui era irmão da minha mãe, portanto, meu tio era padre, mas ele viveu pouco tempo, parece que foi até em 4 ou 5 meses de sacerdócio e depois ele faleceu. Então, ele era padre e ficou 4 ou 5 meses de sacerdócio e faleceu. E ele faleceu em... Ele nasceu em 1915? É. E faleceu em 1940? É, por ali. Depois tem a ordenação dele. É, a ordenação... Não, ele faleceu depois aqui embaixo, 24 de 11 de 40. É, de 1940. É, porque ele foi poucos meses. Ele é, de 1915, 1940, 25 anos. É, ele era bem novo. Bem novo ainda. E o que o senhor lembra, o comentário, alguma coisa sobre o que aconteceu que ele morreu? Ele tinha problema de pulmão. De pulmão? É. Putz. E jovem ainda nessa... Jovem, jovem. Jovem. Tem outros aqui? Esse aqui, morava lá no fundo, um casal, sem filhos. Sem filhos. Isso aqui já não tem, nem dá para ver mais direito os nomes. É Maria e seu Bertoldo. Bertoldo, exato. Dona Maria e seu Bertoldo. Aqui. Aqui tem um que é recente, vocês botaram aqui. Não, esses aqui são recentes. Este ali... Ah, lá tem mais quatro recentes, né? É, porque esses dois também estão... Ah, então eles estão inteirando pessoas aqui ainda? Sim, sim, porque depois a comunidade comprou esse pedacinho de terra. Ah, na parte de cima lá? É. Para aumentar o cemitério, se necessário. Sim, sim, sim. Tá certo. Porque... A gente tem que conservar isso. Sim, tem que conservar. E aqui está bem... Bem cuidadinho aqui, seu Bertoldo. Quem que é que cuida aqui? É a própria comunidade. A própria comunidade. Está bem, as pedras britas aqui dentro, tudo bem. Um cemitério bem organizado aqui. Esses aqui são os pais. Esses são os seus pais? É. Síndico. É. Ana Tereza. Ana Tereza Síndico e Alfredo Síndico. É, Ana Tereza. E a Bernadette era... Ah, Bernadette é a tua irmã? Sim. Aham. E ela faleceu com poucos meses. E nasceu em 22, são 11 de 55 e 4 de fevereiro. Ela... Entre um ano, mais ou menos, ela faleceu. Nem bem um ano. Ela nasceu no mês 11 e morreu no mês 2. Novembro até fevereiro. Ah, dois. Três... Três meses. Três meses. E o que é que deu nela que ela faleceu, seu Fernando? Aí... Ficou doente assim? Deus sabe. Não sabe? Só Deus sabe. Então, a dona Ana Tereza e seu Alfredo são os seus pais. São os pais. Está a foto deles. Também que a dona Ana nasceu no dia 29 do 6 de 1919 e faleceu 28 do 12 de 1996. Seu Alfredo nasceu 5 do 12 de 1916 e faleceu 24 do 3 de 1994. E a dona Bernadette nasceu 22 do 11 de 1955 e veio falecer dia 4 do 2 de 1956. São seus parentes aqui, né? São seus parentes aqui, né? São seus parentes. Tem os avós por parte materna. Sim. Esse aqui era vizinho. É seus vizinhos. É seus vizinhos. Esse aqui é o padre, Nicolau Vilibaldo Kuhn. Ah, é o padre? Ah, tem dois homens aqui sepultados. Sim, esse é o pai e o filho que era padre. Ele faleceu de Corona. Do Corona? Ah, agora foi pouco tempo então? Sim. Ah, foi recente? Ah, o padre Nicolau Vilibaldo. Vilibaldo. Com 27 do 7. É, agora no dia 27 do 7 de 2001 faleceu do Corona vírus. Do Corona vírus. Um, dois, um nove, sei lá o que é isso. Não, um nove. É um nove. É um nove. 19 do 13 de 1959 faleceu 25 do 1 de 1938. É. E o padre nasceu dia 16 do 4 de 1933 e faleceu dia 27 do 7 de 2021. Já estava bem aninho, né? Certo. Estava bem aninho. Ele era padre lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E aqui? Por exemplo, quando foi criado a Tiocese de Novo Hamburgo, a Arquidiocese de Porto Alegre, então não queria ceder os padres que tinham nascido já em Novo Hamburgo, aqui para cima, os antigos. Então, alguns padres, não, eu quero ficar na minha, mais perto da minha paróquia e tudo mais, não sei o que. Eles não aceitaram ir para Porto Alegre. E ele, bom, aceitou ir para Porto Alegre, ficar. É. Era uma opção, né? É, uma opção. E aqui lá em cima tem uma foto também, parece ser uma pessoa, o senhor sabe alguma história desse daqui? Com as... Ele morava ali em cima, né? Ele já tinha. Ó, estava bem organizadinho, com as flores aqui na frente, um estúmulo bem organizado. A foto dele aqui também. É, Johann Michel Kuhn. É. É, Johann. Johann Michel, alemão mesmo. Aham. Michael. Michael. Uhum. Kuhn. E esse Johann, Johannense em Português? Seria o João. Ah, seria João? É. Ah, que bom. Que a gente tem alguém que entenda que... Eu já ia dar... Eu ia ser João. João. É que o W fica mudo, né? No caso, se fosse ler. No português, aqui está a foto dele. Show. É. Selin. É. Ele nasceu no dia 29 do 9 de 1847, bem no começo do século 19 e faleceu no dia 23 do 7 de 1933. O que 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 tá escrito aqui que o senhor que entende alemão aqui? Selin sind die, sind die, sind die Toden die in Herr sterben. Isso em português? Isso em português? Se eles é... Se eles é... Se eles é... Se eles é abençoados são os... Abençoados são os que morem na... Eterna... 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 Feliz o homem que more... Na... Na graça de Deus. Feliz o homem que mora na graça de Deus Já desvendemos, é verdade É verdadeiro Feliz o homem que mora na graça de Deus Agora nós estamos chegando perto Da Onde é que você estava procurando Era a Catarina Essa aqui é a Catarina Essa aqui Ah é mesmo O filho mandou depois Ele falou para mim, como eu moro lá em Três Coroas Aqui está então Catarina Antigo E Ruden, aqui Descanso em paz, Ruden Catarina Antschau Queboren Miller Por exemplo Os antigos colocaram o nome E o sobrenome Com quem era casado Ela era casada com Antschau, mas Ela nasceu Miller Eles faziam tudo para deixar bem Gravado ali Para as outras pessoas virem depois Saber bem certinho Então ela nasceu em 1859 Agora o Ruden Agora o Ruden Agora o Ruden Inyare Daus 1859 Não colocaram a data do nascimento Não colocaram a data do nascimento Só o ano E que estorbe 20 de... 1899 1899 Deve ser março de 1899 Então ela nasceu no século XIX e faleceu no século XIX também Essa é uma das mais antigas que tem aqui A mais antiga 1899 1899 faleceu Antes de começar E aqui tem alguns outros que são antigos também São bem antigos Esse daqui dá para ver pela lápide Esse daqui também é seu... Paulina Klauck Paulina Klauck Ruem in Frieden Descanso em paz Paulina Klauck Geboren Nascida Wolff Wolff tem vários por ali Que estorbe Geboren O G e o B Quarto de maio De 1889 Que estorben Ok 22 de October De 1918 De 1918 Incrível Outubre 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 Até que tem as Outubre Fest de igrejinha ali Assim que se fala Exato Exato E aqui tem mais um Aqui tem um que tem uma lápide bem grande também Essa aqui é Dona Ana Maria Off Que nasceu em 1861 Esse aqui é Wolff Wolff É Wolff O W V V V Normal Sim O L F Wolff Geboren Hans A pessoa que nem por aí Se eu soubesse falar em alemão Seria ótimo pra mim Que eu filme esses cemitérios Provavelmente eu falo muitos nomes Que nem existe Nasceu em 1861 E veio falecer Então dia 1937 Vem em agosto Vem em agosto 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 de 1937 Interessante É que eles fazem Tu viu que eles faziam Eles faziam as várias lápides diferentes Aqui também tem um bem antigo Aqui é seu Pedro Pedro Wolf Wolf Nasceu dia 14 de 2 de 1861 E faleceu no dia 2 de 7 de 1942 Quase 100 anos Essa aqui É a mulher Com aquele Johan Lá de cima Botaram lá Aqui embaixo Sim É aqui Bárbara Bárbara É Bárbara Link Koon Koon Que nasceu em dia 2 de 7 de 1852 Faleceu no dia 17 de 1 de 1952 É muito tempo atrás Praticamente ceganos É verdade Saudade eterna Aí eles fizeram uns desenhos na lápide Vou botar mais perto Todo um desenho Algum significado para eles Aqui tem outro Que nem esse daqui também Esse aqui foi o que a gente Olhou recente Vamos ver se tem um outro Que é mais antigo É que as outras são mais novos Sim São mais novos Esses aqui são os avós Meus avós Seus avós Sim Por parte de Aqui os avós Os filhos dos avós E o senhor é a terceira geração Já E seu filho é a quarta geração Aqui em ceganos É Paulina Hoffman É E João Hoffman Dona Paulina nasceu em 28 de 4 de 1884 E faleceu no dia 27 de 11 de 1966 Câncer De câncer De câncer E seu João Hoffman Nasceu no dia 10 de 6 de 1882 Era dois anos Nasceu antes que a dona Paulina E faleceu no dia 18 de 2 de 1962 Quatro anos Antes de dona Paulina Nasceu antes e moreu antes Moreu antes Não porque a Paulina A avó Ela tinha uma filha Que era freira Ela Estava lá em Nova Prata Então Quando ela faleceu A avó disse Eu entro hoje neste quarto Só sai quando estiver morto E ela não levantou mais Parece que as pessoas Já ficou tempo para deitar em cama Sim, sempre 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 Senta aí Quantos anos mais ou menos Olha se dá o que Eu acho que uns Quatro, cinco anos Ei, quatro anos de cama Sim Só na cama Incrível, né? Ela já tinha decretado, né? Decretado a saúde A mente dela, né? É Então ela ficou com câncer e tudo E naquela época não tinha acrandismo Nem hoje já não consegue combater o câncer Imagina naquela época, né? Sim E daí ela sempre gritava, chorava Por causa da dor, do câncer Porque as costas Tudo aberto Aí tu enxergava tudo Triste, né? Forte também, né? Forte pra caramba Então aqui é o O túmulo deles, né? Que é agora E aí o cemitério aqui Tá bem organizadinho Isso aqui nós queremos reformar Reformar esse túmulo Porque praticamente Tem eu e a minha irmã Que estão os sobrinhos Sim Opsa Que estão Ainda se interessam Por isso aqui, né? E quantas de vocês Aqui da família de vocês Quantos moram aqui Nessa comunidade ainda? Aqui na comunidade Praticamente ninguém Só eu Só o senhor e sua esposa, né? É E o seu filho O filho E o resto todo já estão pra longe O filho mora em Nova Ah, já vai pra lá Já vai pra lá Não se mudou em outubro Ele foi pra lá, né? Ele tava trabalhando aqui na frente Numa firma na linha imperial Agora perdeu os 30 Dia... Próxima semana Dia 17 Ele vai parar lá Aham E daí É numa sexta Quinta Às sextas E sábado Descansa E daí segunda-feira Já começa no... Ele já saiu daqui Não faz mais parte daqui Da sociedade Daí, né? No caso É, ele só vem visitar Visitar Então só o senhor e sua esposa Mas ainda estão aqui Dessa família Aqui, né? Vocês... É, cabe a vocês, né? De ficar organizando aqui ainda A sociedade A igreja é bonita Aqueles vitral colorido também, né? Show Essa aqui É antiga Isso aí é uma capela Escola Escola? Era a escola Vamos descer na parte de baixo Dá pra dar uma olhadinha nela Olha só Aqui é a escola, então E sabe que... Seu Verno fez a volta lá Pelo portãozinho Só eu que pulei Seu Verno Fazer a coisinha certa, né? Seu Verno Não, eu tenho problema joelho Ah, tá E daí pular Não, tá certo Então, seu Verno Diz que aqui era uma escola E de 1952 Seu pai estudou aqui, seu Verno Não O pai, não Seu... A antiga escola Tinha uma antiga escolinha Que tava mais ou menos Aqui Onde é que tem agora A canela Sim, sim Essas árvores É E tinha aquele Cinnamom Cinnamom Aquele que também Dava uma sombra Então, tinha uma escolinha ali Entre A taita Do cemitério E daí tinha uma escolinha pequena Isso foi até 1952 52 Que foi quando Aí foi Reformada E conseguiu uma outra Outra aqui Outra Porque era naquela época Era muito pequena Então, um design bonito também Fizeram esse estilo chai mel Também Sim Tá bonito isso aqui, né? Ainda Hoje não é mais nada aqui dentro Fechado Ninguém não usa pra nada Ou usa pra alguma coisa A comunidade Colocam Com as coisas guardadas ali dentro Sim É, tá certo É bonito isso aí O estilo dela Tupi Asparetto Tupi Asparetto E o senhor não chegou a frequentar a escola aqui não, né? Sim Ali eu dei os meus primeiros passos É Até que sério que o senhor estudou aqui? Até o terceiro ano Até o terceiro ano O senhor lembra a professora ou não? Me lembro No início era o Hugo Schneider Professor? É Era professor Depois era o Inácio Geraldo Stoffel Eram dois que eu tinha aqui E quantas pessoas frequentavam Crianças frequentavam aqui? Era bastantinha ou não? Olha, naquela época Eu tinha umas 30 crianças Era um professor Era 30 crianças Então tinha primeiro ano Segundo, terceiro, quarto E quinto ano, né? Ai, variedade, né? Então o professor tinha que se virar E naquela época Quando vocês faziam a bagunça Vocês eram castigados ou não? Sim, sim Como é que era o castigo? Eu tinha que ajoelhar na frente Ou depois no recreio Ajoelhar na escala da igreja Gente, não é? Caridade Era, botava respeito, né? Hoje está tudo meio por conta, né? Por exemplo, o Hugo Schneider Ele morava ali embaixo Pois é, e às vezes o cara fala Que antigamente era um pouco mais rigoroso isso aí, né? Mas está todo mundo vivo aqui ainda, né? E bem, né? E aprendeu, né? Sim, sim Aprendeu Tu aprende, né? Aprende Tem que ter um pouquinho de chicote De vez em quando, né? E depois, então Como ele morava aqui embaixo A gente ia ali no moro E olhava lá pra baixo Se ele vinha ou não vinha Quando a gente viu ele subindo A gente tinha que formar fila ali Ah, formar fila Respeito, né? Sim Quando ele vinha Ele entrava ali no fundo da fila Chegava aqui na frente Partia nos livros dele Um dia Todo mundo junto Aí ele abria a porta Se parou aqui no canto A gente entrava Tudo em filinha Bonitinha Em filinha Sem bagunça Sem bagunça E vocês aprendiam português Ou aprendi alemão? Português Português Alemão eu aprendi Ali no Pinhal No sétimo e oitavo ano Naquela era Sim Era no início da transformação do estudo Porque antigamente era o primário Daí era o colegial E naquela época O colegial Estava saindo fora Eu peguei ainda dois anos de colegial Aí Estava ali Então no Pinhal Como não tinha ainda a sétima Nem a oitava Então a gente abriu lá A sétima Sétima Todo ano Os professores vinham Lecionavam de noite Sem a escola receber a autorização Para mencionar o sétimo ano Porque as crianças tinham que estudar Em algum lugar Não Era tudo jovem Adulto Sim Basicamente E aí depois O oitavo Também não tinha Então a gente insistia A gente era uma das lideranças A gente insistia Com os professores E tudo mais Até que A gente conseguiu Dizer Não Vamos mencionar o oitavo ano Ser o oitavo ano Então em maio A escola recebeu A autorização Que ela podia Lecionar para o sétimo ano E o oitavo ano Chegou quase No final do ano Que nós estávamos saindo Sim Nos formando E aí chegou A autorização Que a escola podia Podia fazer oitavo Já tinha feito Já tinha feito E aqui assim Que nem no caso Vocês estudavam aqui Isso aqui não tinha banheiro ali Precisava ir no banheiro Onde que era? Mato? Era mato Ou o vizinho aqui Tinha aqueles antigos Aqui tinha uma casa também? Ah Essa casa aqui Então ali eles tinham Estáveis Essas coisas Chiqueiro E tudo mais Sim, sim Mas ali tinha um banheiro Vocês as crianças Usavam aquele banheiro deles? Não Somente as gurias Só os gurias E os gurias matam? Os gurias matam Então matam Já tinha um buraco feito Já tinha um buraco feito lá no mar Para cagar e tapar Por exemplo Hoje em dia parece estranho Mas a realidade naquela época Era estranho Simples assim Simples assim E aí na hora do recreio Vocês saíam para fora E brincavam Sim As gurias brincavam aqui Separados os gurias As gurias não podiam brincar Ah tu vê né Que incrível né Hoje tá tudo Era uma regra né Sim Verdade É a história do seu verno E o local que o senhor mora Né seu verno Legal mesmo Então tá seu verno Eu agradeço a senhora aí por ter Vindo com nós aí Feita a reportagem Mostrado para nós um pouco do alemão Ali né A dona Catarina Também a história dela Bem legal A gente se dá uma disposição A gente não leva Mas a gente quer transmitir A cultura alemã Não é verdade E isso aí na verdade São as nossas raízes Né seu verno Sim Porque Alguém tem que preservar É verdade Porque senão a história Gira Gira Depois Pá Mas quem era Esse Mas aquilo Na verdade Aqueles que vieram e colocaram a mão Aqui no meio do mato Né Sim É verdade E depois eu Eu gostaria de fazer As minhas bobagens As minhas pingadeiras Sim Agora Segunda-feira Estava lá no Na farmácia Eu sou diabético E daí eu peguei Os meus remédios Sim Daí tu tem que apresentar O cartão Identidade E tudo mais Apresentei Daí Aquela Atendente Diz Mas o senhor É o verno Só Dizem que é Mas eu não sei Eu não conheço Esse tal de verno Ninguém me apresentou Esse verno ainda Agora Se eu sou Ou não sou Quantos anos o senhor tem já Quase 65 Quase 65 Em abril Vou fazer Certo Saúde ainda Muitos anos de vida Saúde A gente Tá indo Tá indo De modo regular E com tal bem bom Mas é só lá em cima Tchau Tchau